Pessoal, ameaças golpistas agora viraram moda no governo Bolsonaro. Outro dia o próprio presidente foi naquele cercadinho e falou pro gado dele que se não tiver voto impresso não tem eleição ano que vem. Agora a imprensa publica que o general Braga Neto, ministro da Defesa, responsável em tese por defender a Constituição e a democracia, teria dito a um interlocutor pra mandar um recado pro presidente da Câmara, Arthur Lira, que não teria eleição ano que vem se não tivesse voto impresso. Isso está uma obra fafa. Agora o general disse, não, eu não disse isso, telefono pro ministro supremo pra desdizer o que está na matéria. O fato é que onde há fumaça, fogo. Então eu estou convocando o general Braga Neto pra ele ir à Câmara dar explicações. Nós não vamos permitir isso. Democracia, pessoal, é um pressuposto básico pro povo brasileiro porque com democracia a gente defende os nossos direitos. Na época do regime militar, da ditadura, além de torturas, prisões, teve também muita corrupção. Aliás, agora tem muitas denúncias de corrupção de setores das Forças Armadas. O que parece é que eles querem esconder esse procedimento. Além disso, é preciso dizer, Bolsonaro hoje é um governo fraco. A sua reeleição é improvável e ameaças de golpe não farão a gente recuar das pretensões de fazer um Brasil melhor. Braga Neto terá que se explicar na frente de deputados na Câmara Federal.